E Lula indicou, pra surpresa de ninguém, Cristiano Zanin para o STF. Cristiano Zanin, que ficou conhecido de todos durante os depoimentos da Lava Jato para Sérgio Moro, se lembram? Muitos veículos de imprensa, até mesmo aqueles com vier de esquerda, questionaram a suspeição dessa indicação. Eu não entendo muito o espanto deles. Lula já tinha indicado Toffoli, ex-advogado do PT. Ninguém se lembra? Ainda mais no Brasil, que ninguém liga mais pra suspeição de nada. A suspeição é só pra direita. Ninguém ficar chocado com Lula recebendo Maduro, com pompas e circunstâncias, como se fosse um grande rei. Lula trouxe Maduro aqui mesmo, fez do jeito que ele queria, e é isso mesmo, vai ter que aceitar. Lula tá se achando tão dono do Brasil, que até já quer mudar o avião, quer investir 400 mil reais pra melhorar o avião, pra ver se Janja viaja com um pouco mais de luxo. Mas quem é de fato o Zanin? É só um advogado do PT? Um pouco mais. É só um amigo de Lula? Um pouco mais. É genro de um dos fundadores do PT? Um pouco mais. Mais? É mais. É muito mais. E será que tem a ficha limpa? Tem, tem ficha limpa. Fica aqui no vídeo que você vai ver a ficha limpa dele. Meu nome é Marcos Serrano. Se inscreva, curta, compartilhe, conheça o meu livro e vamos ao que interessa. Todo mundo já sabia que Lula ia indicar Zanin pro STF e as primeiras críticas eram sobre a amizade de Zanin com Lula. E aí os defensores de Lula, como o STF, disseram, mas gente, Zanin é um excelente advogado. É impressão minha ou Zanin tem cara de Bebe Johnson? Ele podia fazer comercial da Johnson & Johnson. Se Zanin é um excelente advogado, como diz o STF, como explicar que ele perdeu a causa de Lula na Lava Jato? Se bem que ganhar aquela causa ali era difícil pra qualquer um. E aí aparece Flávio Dino e diz, Zanin tem notável saber jurídico. E Flávio Dino sabe o que é notável saber jurídico? Falou o Flávio Dino, o notável. Mas o notável jurista Ives Gandra, esse sim, diz, notável saber jurídico se tornou adorno constitucional. O cara não tem nem doutorado, não tem nem mestrado. Eu tenho mestrado, sou mais notável do que Zanin. Eu sou muito notável, eu sou muito notável. Não sei porque ninguém me nota. E quem apareceu pra defender Zanin? A Globo News, é claro. Muita gente falando nas redes sociais que Cristiano Zanin não tem mestrado ou doutorado. Essa é uma crítica muito elitista. Não está no escopo de ministro do Supremo ter algum tipo de formação. Meu Deus do céu, essa turma desce muito baixo pra defender Lula. Não tem que ter formação pra ir pro Supremo, não. Bota um pedreiro lá, então, com todo respeito aos pedreiros. Mas você percebe a intenção dessa jornalista da Globo? É pra desviar o verdadeiro assunto, que é a suspeição à amizade, ou muito mais que à amizade, de Zanin com Lula. Ou seja, é muita baixeza dessa jornalista da Globo News aí, né? Por que essa mídia passa tanto pano pra Lula? Com Bolsonaro, eles continuam perseguindo. Bolsonaro, há meses, já está fora da política no Brasil. E eles ficam perseguindo, olha pra isso. Bolsonaro tem recepção discreta em evento com tacismo na PM. Descrição. Cadê a descrição aí, ô Folha? E o que Barroso disse sobre Zanin? Pra que mestrado? Pra que doutorado? Ele tem um bom coração. Barroso é um magnífico, é um magnânimo, é um supremo, é um celestial. Eles nem disfarçam mais. Zanin tem um bom coração. É o que? É Madre Teresa? É Mandela? Gandhi? Mas a questão de Zanin vai muito além do bom coração, da amizade com Lula. Você acha mesmo que é só amizade? Que é só um advogado que defendeu Lula e hoje Lula quer retribuir? É muito mais que amizade, é família. Família? Sim, é família. Sabem quem é o sogro de Zanin? Roberto Teixeira, ex-fundador do PT. Andou de mãos dadas com Lula. Vai dizer que não é petista? Roberto Teixeira é pai da mulher de Zanin, que atuou junto com Zanin, o próprio Cristiano Zanin, na Operação Lava Jato. Vamos entender melhor. Em um dos desdobramentos da Operação Lava Jato, no Rio de Janeiro, o advogado Cristiano Zanin foi apontado como suposto líder de um esquema de fraude, um sistema S, SENAC, SESI e SENAI. Foi determinado, inclusive, uma operação de busca e apreensão na casa de Zanin. Posteriormente, o STF, claro, anulou as diligências. Esse é Zanin, ficha limpa coisa nenhuma, precisou do STF para salvar. O próprio sogro de Zanin, Roberto Teixeira, já estava envolvido com as maracutaias de Lula desde os anos 90. Essa matéria é de 1997. Teixeira negociou compra de cobertura com Lula, diz ex-dono. E se você ler a matéria, você vai ver que foi tudo feito nos trâmites legais. Legal, só se for esse legal. Parece que Lula está sempre envolvido com essas compras de cobertura, de apartamento, de imóveis. O sogro de Cristiano Zanin, inclusive, foi investigado na própria Lava Jato. O TRF-4 mantém Roberto Teixeira como réu em ação penal. Essa ação durou até março de 2023, quando o STF, claro, anulou tudo. Aí Zanin aparece e diz, não, eu não sou petista. Não é não, não é não, a gente acredita. Uma matéria também do Jornal Nacional de 2018, em que Cristiano Zanin e seu sogro Roberto Teixeira aparecem como investigados da Lava Jato. Uma nova fase da Operação Lava Jato denunciou advogados suspeitos de envolvimento num esquema que teria desviado 151 milhões de reais do SESC, do SENAC e do Rio. Orlando Diniz era o presidente do SESC Rio, do SENAC Rio e da FEComércio no Estado. Na delação premiada, ele contou que, para se manter no poder e não ser investigado, contratou dezenas de advogados. Segundo a Lava Jato, os escritórios não prestavam serviços tradicionais de advocacia. As investigações indicam que eles recebiam valores milionários da FEComércio por meio de contratos simulados e notas fiscais falsas. Segundo o Ministério Público, o objetivo dos advogados era atuar nos bastidores, praticando tráfico de influência e conseguindo julgamentos favoráveis a Orlando Diniz nos órgãos de fiscalização e no Poder Judiciário. A denúncia diz que, de 2012 a 2018, dois advogados comandavam toda essa estratégia jurídica. Roberto Teixeira e Cristiano Zanin. Comandavam. Os dois comandavam. 155 milhões de reais. Esse cara que nós vamos ter decidindo nossas vidas no STF. Viu quanta coisa suja que a Lava Jato descobriu? Nessa época, todos os dias de noite, aparecia gente rica e poderosa sendo escrachado na TV. Quase todo dia, o brasileiro comum podia lavar um pouco a sua alma, vendo reportagens como essa. Um país rico que não tem dinheiro pra nada. Pra onde vai esse dinheiro todo? É por isso que a turma do STF tem tanto rancor de Moro, de Deltan, e fizeram de tudo pra acabar com a Operação Lava Jato. Uma revolução na justiça no Brasil. Poderosos e ricos, pela primeira vez, sendo condenados judicialmente. É por isso que até Lula, que é rico, que é vingança da turma da Lava Jato, foi destruído o esquema deles. Só o escritório de Cristiano Zanin recebeu 1,2 milhão na campanha de Lula. Dinheiro que veio do fundo eleitoral, que você pagou. E ainda tem a cara de pau de dizer que não é petista. Tá faltando é óleo de peroba. E esse 1,2 milhão foi só na campanha. No total, o escritório de Zanin recebeu 2,9 milhões por serviços prestados ao PT e à campanha de Lula. E a gente ainda pergunta como é que o crime ficou institucionalizado no nosso país. Como uma política brasileira chegou nesse nível? Quer saber mais sobre a história da nossa política? Chegou o livro de conhecimentos básicos de política. A minha experiência de mais de 30 anos pesquisando sobre política, escrita de forma objetiva, sucinta, leve, por um preço bem em conta. Depois de ler isso aqui, nunca mais vai aparecer um esquerdista mandando você estudar. Quer dizer, até vai. Ele se acha um dono da verdade, mas agora você vai ter argumentos de sobra pra revidar as narrativas dele. Acesse o link aqui no YouTube mesmo, na descrição do vídeo, e garanta já o seu. E aí E aí O que é isso?